O Superior Tribunal de Justiça decidiu que é possível a tramitação de ação no foro estabelecido em contrato de consumo, mesmo que a localidade não seja a mesma em que reside o consumidor. Um hospital entrou com uma ação de cobrança contra um homem por causa da falta de pagamento dos custos de internação de um familiar. Essa ação foi proposta na cidade de Avaré, em São Paulo, onde fica a unidade hospitalar. Mas o consumidor alegou na Justiça que a cláusula de eleição de foro seria abusiva, já que ele teria que viajar aproximadamente 260 quilômetros até o local onde tramita o processo. O Tribunal de Justiça de São Paulo rejeitou a alegação de prejuízo ao consumidor e manteve o processo de cobrança na comarca de Avaré. O tribunal concluiu que, nesse caso, a ação em local diferente do domicílio do consumidor não causaria prejuízo para ele, já que tem à disposição o protocolo integrado que possibilita a prática de atos processuais sem o deslocamento até a outra cidade. A relatora do recurso no STJ, a ministra Nancy Andrigue, manteve a decisão. Ela ressaltou que o fato de se tratar de relação de consumo não é suficiente para declarar a nulidade da cláusula de eleição de foro, sobretudo quando as instâncias originárias destacaram não haver prejuízos à defesa do recorrente.